Fala, maninhos e maninhos, tô aqui com o jogo da Granny Primeira vez que eu tô jogando Primeira vez não, né? Faz um tempo Então bora pro vídeo Lembrando, se inscreva no canal Ativa o sininho E dá o like Seu filhotropinha Corre Vou deixar aqui o link na descrição O nome do jogo Será assim? Eu tenho certeza E outra, eu não quero fazer essa pergunta não Eu tenho as minhas sensação de verdade Por mais que eu não conheço E aí, cara, o que se viu? A Sofia, diretora do fato E a pessoa não vai tomar Por que não é que se diz? Ninguém tomou o rock e eu nasci Corre, tropinha Ela vai vindo porque eu tive o negócio Armadilha de luz Aí, tropinha Se você estiver ouvindo o barulho dezembro Que é minha irmã E desculpa aí Tá tão escuro Eu não consigo ver nada Eu não consigo ver nada A misericórdia Não sei se ele me assustei Para aí, tropinha Vou bater na TV A misericórdia Obrigado. 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 Ok, galera, vamos lá. É só um pouquinho ruim esse jogo, né? Mas, não é. Voltei tropinha, que apareceu o comercial, tive que pausar o vídeo. Acabei morrendo, tropinha. O que tem aqui dentro? Não sei ler inglês. Não sei ler inglês. Ah, então eu vou fazer outro tipo de jogo, pessoal, jogando. Outro vídeo de outro jogo 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 jogando. Ela ficou esperta e eu fiquei... Ela ficou boa e eu fiquei esperta. Ela ficou boa e eu fiquei esperta e eu fiquei esperta e eu fiquei esperta e eu fiquei esperta. Pessoal, o trabalho vai ter 13 minutos e eu vou ter que acabar. Como é um profissional no jogo da Gwen? Ela ficou boa e eu fiquei esperta e eu fiquei esperta e eu fiquei esperta. E eu fiquei esperta e eu fiquei esperta e eu fiquei esperta. E eu fiquei esperta e eu fiquei esperta e eu fiquei esperta. E eu fiquei esperta e eu fiquei esperta e eu fiquei esperta.